Senhor, estou grato pelo que fizeste a mim O meu maior esforço falhou Mas fui justificado quando teu filho escolhi Em Cristo tenho as riquezas de Deus Isso é graça, nada posso fazer Para que venha a minha paz Para que venha a minha medo Se se tiver a fé na rocha me testou E a rocha é Jesus Cristo Só te sento para mim Isso é graça Chamado e escondido Quando estava longe Eu peço de para a tua aparência Fui perdoado Teus pecados foram amados Seu grande amor é vida para mim Isso é graça, nada posso fazer Para que venha a minha paz Para que venha a minha medo Pela fé na rocha me testou E a rocha é Jesus Cristo Tornou-me um vencedor Não importa o que o passado diga Alto preço pra que eu fosse resgatado Foi pago por Jesus lá no Calvário Deus sua vida me fez livre de verdade Me garantiu a eternidade Me garantiu a eternidade Sua graça, nada posso fazer Para que me ame mais Para que me ame menos E pela fé na rocha me testou E a rocha é Jesus Cristo Sua justiça é tudo para mim Isso é graça, nada posso fazer Para que me ame mais Para que me ame mais E pela fé na rocha me testou E pela fé na rocha me testou E a rocha é Jesus Cristo Sua justiça é tudo para mim Isso é graça Isso é graça Isso é graça